Música Nada melhor do que um sorvete para fugir desse calor e é difícil encontrar quem não goste dessa sobremesa e o melhor, os sabores estão cada vez mais diversos Sorvetes de chocolate, morango e uva são bem conhecidos porém há também os sabores mais exóticos como manga com queijo, abacaxi francês, entre outros Entretanto, o sorvete é uma das preocupações daqueles que estão um pouco acima do peso Mas a dona Marli explica A gente tem o light, que é sem adição de açúcar mas aí tem a opção do sem lactose que também já é uma forma de não engordar, né? Mas em si o sorvete não engorda porque tudo que tu comer em excesso vai engordar O sorvete não tem tanta caloria quanto a massa, o arroz Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes, ABES no Brasil são produzidos mais de 950 milhões de litros de picolés e sorvetes por ano sendo 70% destes consumidos durante o verão Então Marli, como está o movimento assim na sorveteria com esse calor? Ele está bem grande principalmente no horário assim das 3 até as 7 horas é intenso o movimento E não são somente os tradicionais sorvetes em casquinha ou os bufês de sorvetes que agradam os consumidores As famosas combinações como o milkshake, sangue de dragão, petit gâteau também são uma boa pedida para quem quer saborear algo mais refinado Sim, a gente tem o sundae, a banana split tem a taça carioca que sai bastante tem bastante opções Nossa salada é sem adição de açúcar Então já é uma forma de o pessoal não querer engordar Mas aí com sorvete não vai ter problema nenhum Só vai refrescar Só vai refrescar